Super Fantástico Amigo Seu coração Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Meu Fantástico Amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Mas tem felicidade no seu coração Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Eu estou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Oh 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 Oh